Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e esse aqui é o meu espaço para falar de Sandy Jr. Esse vídeo aqui é sobre a música Words Are Not Enough, o segundo single em inglês da dupla Sandy Jr. A música foi lançada em 2002, mas a história dela começa antes, em 2001, ano que o grupo britânico Steps lançou a versão original no Reino Unido. Sim, Words Are Not Enough é mais uma versão de Sandy Jr. Nesse caso, um cover mesmo, né? Porque eles não mudaram a letra. A versão dos Steps entrou no álbum de Greatest Hits, Golden Greatest Hits. O grupo é pouco conhecido no Brasil, né? Ele é formado por dois homens e duas mulheres, eles já fizeram muito sucesso lá no Reino Unido, emplacaram vários hits. Foram dois singles e dois álbuns no topo da parada britânica. Words Are Not Enough, em si, já tinha conquistado a quinta posição na parada de singles do Reino Unido com os Steps. Isso quer dizer que a música foi muito tocada e muito ouvida, mas quinto lugar para os Steps não era aquela coisa, né? Não estava no padrão dos Steps, embora quinto lugar seja muito bom. E aí ficou esse gostinho aí de poderia ter rendido mais, poderia ter sido melhor. Uma aura de injustiçada, que eu acho que é o que motiva a música a ser reaproveitada por Sandy Jr. E aí a Universal pegou a música para Sandy Jr. Vamos lembrar que o empresário internacional de Sandy Jr. era justamente britânico. Então ele estava ali, né, muito influenciado pelo pop britânico, e isso pautou o álbum internacional deles e a escolha dessa música, com certeza. A composição de Words Are Not Enough é dos suecos Pella Nilan e Andreas Karlsson. Pella já tinha escrito um single número um do West Life, My Love. Andreas também já compôs várias músicas para o West Life, e ele é um dos nomes por trás da música Born To Make You Happy, da Britney Spears, e Bye Bye Bye, do NSYNC. Sim, Sandy Jr. gravaram com o mesmo compositor da Britney e do NSYNC. Para a versão de Sandy Jr., a música ganhou uma nova produção, que ficou a cargo do britânico também, Simon Franklin, que é um especialista em trilhas sonoras de filmes. Ele é um bambambam de filmes, bambambam no cinema, na parte musical. É dele, por exemplo, a coprodução de My Heart Will Go On, da Selina e John, sucesso do filme Titanic, que Sandy Jr., inclusive, fizeram a versão em português. Então, Sandy Jr. estavam realmente trabalhando só com gente, assim, muito boa, né? Alto nível, profissionais gabaritados. O Simon também produziu Love Never Fills, o primeiro single em inglês de Sandy Jr. Sandy Jr. gravaram ainda versões em espanhol e em francês da mesma música. A versão em espanhol ganhou o título de Convente al Corazón e foi lançada na Espanha, na América Latina e nos Estados Unidos. A versão em francês ganhou o nome de Le Pire de Maud. Sandy Jr. gravaram clipe para as três versões da música em Málaga, na Espanha, e os bastidores foram mostrados no programa Calderão do Hulk, do Luciano Hulk. Uma curiosidade é que Sandy Jr. não usaram os bailarinos que acompanhavam eles aqui no Brasil. Foram bailarinos internacionais para a gravação do clipe. A música fez parte da agenda promocional de Sandy Jr. na Europa e na América Latina. Eles também incluíram Words Are Not Enough na setlist da turnê de 2002, aquela que passou no Maracanã e ficou imortalizada no álbum e no DVD ao vivo no Maracanã. Eles também cantaram Words Are Not Enough no Calderão do Hulk. Mas eu tenho a impressão de que Convéncia de Coração, a versão em espanhol, foi mais cantada ainda do que Words Are Not Enough. Uma das performances mais lembradas aconteceu no festival de Vinha del Mar, no Chile, em 2003. A música de Coração, a versão em espanhol, Música de Coração, aạnara. Se me queres, sueñame, amor te abençoe, amor te abençoe, amor te abençoe. Se me queres, sueñame, amor te abençoe, amor te abençoe, amor te abençoe. Tem até um vídeo em baixa qualidade deles cantando na coletiva de imprensa que eles fizeram no México, cantando ali de uma maneira acústica mesmo, sem coreografia, nada, sentadinhos, só no gogó. Se me queres, sueñame, amor te abençoe, amor te abençoe, amor te abençoe. Se me queres, sueñame, si me queres, sueñame, dame uma razão. Se me queres, sueñame, amor te abençoe. 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 Se me queres, sueñame, dame uma razão. Com licença na razão. Se me queres, sueño, mas licença na razão. Com licença na razão. SILIMO Infelizmente, a música teve vida curta, né? Porque Sandy e Junior abortaram a carreira internacional No meio da divulgação do single Na turnê seguinte, Words Are Not Enough já foi cortada E ela nunca mais voltou a entrar na setlist de nenhum show da dupla E caiu no esquecimento mesmo Parece que é o karma da música, né? Da mesma forma que ela não alcançou o sucesso esperado Ou todo o potencial dela com os Steps no Reino Unido Ela também não alcançou o potencial dela com Sandy e Junior No mercado latino, principalmente, né? Porque esperava que essa música tivesse mais tempo pra ser trabalhada E não deu Eles desistiram no caminho Mas e aí? Você? Você gosta dessa música? Comenta aqui que eu quero saber quais são suas lembranças de Words Are Not Enough Se você sabe mais alguma coisa, alguma curiosidade que eu não falei aqui Nem tudo eu sei, tá? Eu não sei de tudo Então vocês podem me dizer o que vocês sabem que eu não sei Se eu cometi algum erro, me desculpe Acontece? Sou falho? É isso Beijo e até a próxima Me segue no Instagram Arroba FalaLeonardo Quero chegar lá a 10 mil seguidores, né? Espero que eu tenha chegado quando esse vídeo for ao ar Mas se não for ainda, por favor, me segue, tá? Beijinho Você já se inscreveu no canal, né? Eu não gosto de ficar pedindo um monte de coisa Se a gente for pedir tudo o que a gente precisa A gente precisa dar curtida A gente precisa dar inscrição Do apertar o sininho A gente precisa que você siga no Instagram Que você entre no grupo no Facebook No grupo no Telegram Que você, se possível, ainda compartilhe esse vídeo Pra ele chegar a mais pessoas Olha, são muitos pedidos Então eu já tento reduzir ao mínimo Então o que eu penso Você pode fazer, né? Tentando fazer uma cara angelical Tentando fazer uma cara angelical Então eu vou deixar o outro